Fala galera, estou aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez eu estou aqui para abrir 10 chaves de uma lootbox que foi enviada para a gente pela Maisloot A Maisloot é um site de jogos para computador que você pode comprar e vai vir uma chave para você resgatar e pode vir um jogo muito bom Como nesse vídeo vieram jogos bem legais, inclusive um que foi muito bom que veio, que eu não vou contar agora, vou deixar para o final Mas galerinha, se você quiser comprar uma lootbox é R$ 22,00 galera, muito barato porque pode vir nela Então eles me enviaram 10 chaves e eu estou aqui para abrir elas com vocês, vamos embora Galerinha, vamos ver o que veio aqui, a Maisie Halloween, beleza, bora testar Galerinha, então o jogo é basicamente isso aqui, você vai em um labirinto mesmo, que você controla a caveirinha Eu vou controlar a caveirinha aqui E vai passar, e tem que pegar o poder, tem que pegar o poder Não deixe passar sem pegar ali Mas está muito fácil galerinha, está muito fácil Tem que mandar um jogo mais difícil aí para minha conta Vamos ver, vamos ver se agora aqui a gente tem um negócio Vamos lá, vamos lá Beleza Passamos, é Galerinha, esse aqui é sempre o nível 2, né, porque eu vou tentar pegar algo mais difícil Mas basicamente esse é o A Maisie Halloween, vamos para o próximo Galerinha, vamos ver o que veio nesse Gangsta Magic, beleza, bora Beleza galera, estamos aqui no segundo jogo, que é o Gangsta Magic Vamos no level select, vamos pegar o level 1 já Meu Deus do céu, vamos ver o que é Qual que vai ser desse jogo Vamos ver o que vai dar Tá, os gráficos são bem pesados Pode perceber aqui Que eu já estou jogando Enquanto eu estou jogando, eu estou sendo rajado Eu sou o John Wick Eu tenho poderes? Tenho, aqui ó Nossa mãe, gente Como é que isso funciona? Deixa eu pular ali, ó Ih, morri Gente, eu não estou entendendo Eu não sei qual que é o objetivo Não, mas agora eu estou voando aqui Bem bacana Ó Ah, derrubei um Ai, ai, ai É Tá, gente, esse é o jogo Vamos para o próximo Vamos ver o que vem nesse aqui E... Sky Jump Tá bom, galerinha Vamos para o próximo jogo aqui É o Sky Jump Meu Deus, vamos lá Eu não entendi Ah, tá Nossa Cai Vamos de novo Um 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 Ah, entendi A gente não pode ficar para trás Ih Cai Gente, eu estou pegando um montão de conquista aqui Eu estou pegando um montão de conquista Eu acho que se você fizer bandeira De país Cai de novo Se você fizer bandeira de país Eu acho que você ganha Você ganha o negócio do país Vamos tentar fazer o Brasil Vamos ver Ó, verde Tá bom, gente Esse é o jogo Bora para o próximo Tá, bora ver esse Kugs Tá bom, galera Já estamos aqui nesse Kugs Vamos Não estou entendendo Como é que atira? Espaço F E Ah, eu apertei Essa que o jogo fechou Vamos de novo Aqui Ah Ah, agora eu tenho munição vermelha Agora eu tenho munição vermelha Beleza O que eu tenho que fazer aqui? Até aqui no portal? Tem que ter no portal Vamos lá Nossa Nossa, é muito cara O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu pisar em cima desse bicho ele morre É Beleza Acabou minha munição Os bichos estão atrás de mim Os mosquitos estão atrás de mim Os mosquitos estão atrás de mim Eles vão pegar Tá Tá, esse é o jogo Esse é o Kugs É um joguinho que você é um bicho verde E tem que atirar nos mosquitos Bora pro próximo Tá, vamos abrir esse agora CatDog Puzzle Esse jogo aqui tá bugado Eu tô conseguindo jogar ele no modo janela E... E eu tô conseguindo jogar no modo janela Então... Bora lá Easy Porque eu sou... Ah, tá Esses jogos são muito fáceis Vamos lá Aqui O gato Isso aqui fica aqui Isso aqui fica aqui Gente, eu tô conseguindo muita conquista Tá, tô sentindo que vai vir um bom, galerinha Vamos abrir esse aqui agora E... Ah O que é isso? Meu Deus Galera, o próximo jogo é esse Que eu não sei nem solitar o nome Que é um negócio russo E eu acho que a língua dele só tem russo É... 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 Eu não sei o que tá que significa aqui Mas eu vou botar nesse aqui Olha Como é que anda? Ó, não é certinho Não é o WSD Hum, tá Hum, tô pegando as frutas Ah, tá Eu tenho que clicar com o mouse E eu posso construir, ó Vamos pegar mais frutinha Deixa eu entrar na minha casa Vamos entrar O que que tem aqui? O que que eu tô fazendo? Tá bom Tem um montão de gente dormindo aqui É, gente Eu não entendi muito bem Qual é o negócio desse jogo aqui Mas é basicamente pegar frutinha, ó E sair pra se aventurar É Eu acabei saindo Mas é isso Esse foi o jogo Bora pro próximo Tá, galerinha Beleza Vamos ver se esse dá sorte Nossa Achei que era agora fofo Por um segundo Mas beleza O War of Gold Bora lá testar Galera O próximo jogo É dar pra ser esse aqui O War of Gold Só que ele é muito pesado E de gigas Então eu não vou baixar Só que basicamente Pelas imagens É... Dá pra ver aqui, ó Que é um jogo de batalha De tiro Tem tanque Tem cidade É isso aí Mas ele é muito grande Então eu não vou baixar Bora pro próximo Tá, agora vem o bom Vamos ver Neon Dimension Tá bom Peraí gente O próximo jogo é esse aqui Não tem full screen Mas vamos lá Ah Entendi, beleza Esse tem que tá Tá Aqueles joguinhos Típicos de celular, né Galerinha Ó Só que é só isso Galerinha Ele não vai recuchitear Pra onde você tá virando Ó Vamos ver se a gente Destruiu um quadradinho Não destruímos Ó Agora sim Agora já começou a ficar bom Ó Vamos ver aqui A música tá muito alta Só que vocês não estão ouvindo Que bom Aí destruímos um Perdemos Mas é Galerinha É basicamente isso Ó Vamos destruir Basicamente esse O jogo Então Bora pro próximo Tá Vamos abrir isso aqui Agora Galerinha Não é possível Que agora venha ruim Tá Hidden Object Sweet Home Galerinha Basicamente o próximo jogo É de descobrir O que que tem aqui no lugar Então ó Vamos ver aqui Aqui eu tenho que achar Uma butterfly Um anjo É um anjo mesmo Aqui o anjo Um barco de papel Um sapato E um pruner O que é um pruner Isso aqui É um cortador Viu Conseguimos esse nível Vamos pro próximo Vamos tentar achar aqui Um bonsai Vamos ver Web Uma teia Beleza Ah Tobacco É o tabaco É negócio Maple É Madeira É um negócio de madeira Leaf O que é leaf mesmo Eu esqueci Galerinha Um ornamento Um ornamento Era por ser aquilo ali Ah É galerinha Esse aqui Tá meio difícil Eu não vou conseguir É Mas bora pro próximo Mas é basicamente isso aí Esse Passei dificuldade Tá Agora já que é o último Eu acho que vai dar bom né E Nossa Mortal Kombat 11 Estouramos Vambora Galerinha Próximo jogo É Mortal Kombat 11 Só que Esse também Eu não irei instalar Mas todos conhecem Mortal Kombat 11 Um jogo Muito bom Muito da hora Que Vem um montão de DLC Eu não sei se vem junto Não sei se é separado Mas tá aqui Eu acho que Eu acho que não vem junto não Mas ó Tem muito conteúdo aqui no jogo É jogo de luta né galerinha E aqui Só que eu não vou baixar Porque ó Um disco que eu falei que não ia baixar Era 20 GB Esse aqui é 110 Galerinha Então Eu tô meio sem espaço no computador Mas É isso Muito obrigado E É isso Então como esse é o último jogo Eu vou deixar o vídeo por aqui Valeu Falou E eu fui Tchau